Presas 19 pessoas envolvidas em uma emboscada que terminou com dois jovens mortos amachadadas em Porto Alegre. Esta operação também teve como objetivo evitar uma nova guerra de facções na capital. Duas mulheres foram utilizadas como isca para atrair as vítimas para uma festa particular no dia 19 de junho na Vila Jardim. Após todos estarem no local, cinco criminosos vestindo fardas falsas da Brigada Militar entraram na residência. Eles torturaram os homens antes de os executarem amachadadas. No momento da morte, os bandidos chegaram a ligar para um familiar de uma das vítimas para que ele assistisse tudo via chamada de vídeo. Segundo a polícia, esse crime pode ter sido uma resposta ao assassinato de um homem de 35 anos no bairro Bom Jesus. A gravidade desse crime, da forma como foi cometido e as circunstâncias nos acenderam uma luz de alerta de que a gente precisava dar uma resposta firme para evitar que uma guerra pudesse vir a acontecer aqui na cidade de Porto Alegre em virtude dessa disputa de facções. As vítimas eram integrantes de um grupo que disputa com uma outra facção pontos de venda de drogas aqui na capital. Uma das mulheres que atraiu os homens é menor de idade. Ela foi encontrada e está à disposição da justiça. A segunda segue foragida. Foram 40 dias de investigação para identificar todos os envolvidos no caso. A forma brutal com que os criminosos agiram chamou a atenção da polícia. Um dos mortos era familiar do líder de uma facção que está em guerra na capital. Foram apreendidas armas, munições e uma grande quantidade de droga que seria vendida. Os falsos fardamentos foram enviados para a perícia.